Proporcionar que acadêmicos coloquem em prática os conteúdos aprendidos em aula e também beneficiar comunidades de Santa Maria é o propósito do projeto de extensão desenvolvido pelo curso de farmácia nas vilas Chirmer e Maringá. A aproximar a comunidade acadêmica da população santamariense está entre um dos pilares da nossa instituição. Com base nisso, o curso de farmácia leva seus alunos a postos de saúde de Santa Maria para que possam testar os conhecimentos aprendidos em sala de aula. A gente viu a necessidade da comunidade de facilitar o acesso deles a exames laboratoriais e também a gente vai realizar palestras aqui para eles que vão auxiliar eles na prevenção de patologias e no acompanhamento de doenças também. Então é muito importante essa relação da universidade, dos acadêmicos do curso de farmácia com a comunidade, trocando esses saberes entre eles. Os projetos ocorrem nos postos de saúde das vilas Chirmer e Maringá. Na Maringá ele existe há 10 anos. Já na Vila Chirmer ele é recente, começou em março e segue até o final do ano, podendo ser renovado. Os trabalhos contam com a participação de professores e alunos. Eles têm a função de fazer todas as análises laboratoriais, exames hematológicos, bioquímicos, urinálise. Isso tudo, eles são acompanhados pelos professores e pelos funcionários farmacêuticos responsáveis que vão estar sempre acompanhando eles nas análises. E serão também avaliados, eles estão sempre sendo avaliados, uma disciplina do curso, um estágio obrigatório para eles, na formação deles. Os acadêmicos do curso de farmácia realizam desde a coleta até a análise do material recolhido. Quem está fazendo isso é porque gosta, porque a farmácia tem três áreas, alimentos, indústria e análise. Quem está aqui é porque gosta de análise, gosta de coleta, gosta das análises bioquímicas, das análises hematológicas, gosta dessa área. Hoje o programa conta com o auxílio financeiro do Ministério da Educação, o que facilita todo o desenvolvimento do projeto. Tem alguns anos atrás que foi criado na Vila Maringá, só que a gente não tinha o auxílio financeiro, tanto para reagentes quanto para equipamentos. Então, algum tempo atrás surgiu a ideia de fazer um projeto, enviar para o Ministério da Educação. E esse projeto a gente tem, qual que é a vantagem dele, desse projeto ser aprovado? A gente tem auxílio financeiro, aquisição de reagentes, aquisição de equipamentos, pagar bolsistas, então para ajudar o nosso trabalho. A maioria dos acadêmicos que participam do programa já chega no momento do estágio com a área das análises clínicas escolhida. E para eles, o contato com a população e o treinamento são os maiores benefícios. Eu acho que o contato com a população é onde a gente aprende mais e é onde que mais carece também. E tipo, na parte da análise clínicas, que é a parte que eu já escolhi, inclusive, é a parte que mais, sei lá, é gratificante para mim, entendeu? Eu gosto dessa parte justamente por causa disso também. Os exames laboratoriais, tipo, fazer o diagnóstico de determinadas doenças, assim, poder estudar o que vai aparecer no diagnóstico, descobrir se a pessoa está tendo uma determinada doença ou não, se ela está saudável ou se ela precisa de algum tratamento. Por aquele exame, sabe? Tu auxilia no diagnóstico do médico. E o que representa para ti estar inserida na comunidade fazendo o teu trabalho? É bem gratificante, sabe? Porque eu gosto desse contato, que nem falou o Maurício, com as pessoas, né? E é legal, porque cada dia é uma pessoa diferente, assim, e tu pode conversar, sei lá, né? Ter experiências novas, né? Com o desenvolvimento do projeto, os moradores da Vila Schirmer ganharam mais um dia para realizar a coleta dos materiais, o que acabou agradando a população do local. Sou bem prestativo, atenta a gente muito bem, sou bem educado, acho ótimo. Depois de realizarem a primeira etapa das tarefas, que é a coleta dos materiais nos postos, os acadêmicos retornam ao FSM para dar início à análise dos materiais aqui nos laboratórios. Durante todo o trabalho, tanto na hora da coletagem, quanto na hora da análise, os acadêmicos estão sendo avaliados em seu trabalho. Com a chegada das amostras biológicas aqui no departamento, nós dividimos as amostras pelos setores, né? Aqui é o laboratório de hematologia clínica, onde é realizado os hemogramas, a tipagem sanguínea, o VHS. Alguns acadêmicos ficam aqui, outros vão para os outros setores, né? A amostras de urina, de fezes, vai para outro laboratório. A bioquímica também tem outro laboratório e os alunos se dividem, então, por laboratórios. As equipes de acadêmicos passam por diversos setores durante a realização do projeto. Há um rodízio nas tarefas e os professores também realizam as atividades, além de coordenar os alunos. Agora a gente está fazendo o exame qualitativo de urina. A gente analisa a urina, coloca a urina numa lâmina e vamos analisá-la no microscópio. Isso para ver a presença de bactérias, de leucócitos, hemácias na urina, que pode evidenciar um dano renal, enfim. As coletas ocorrem às quartas-feiras nos postos das vilas Chirmer e Maringá, a partir das 7h30 da manhã.